Música Yeah! Sim, vídeo novo, vídeo pra falar de um produto essencial pra mim, pra você que gostamos de nos maquiar, que amamos maquiagem Vamos falar hoje sobre o limpador de pincéis, o blush freezer da Essence de Pose Mas antes de começar a falar sobre este produto, eu já vou te pedir o seu joinha, tá? Então por favor, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Clicando no sininho, porque você sabe, o seu YouTube é meio temperamental e nem sempre ele avisa que tem vídeo novo, tá? O botão que eu tô usando é um gloss, e de novo é o gloss da Maybelline Que nem bem chegou e meio que já tem indo embora, porque a Maybelline vai tirar de linha aqui no Brasil essa coleção de glosses Então quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais Mas esse daqui é o número 410, Cristal Ametis, tá? Bom, a proposta desse vídeo é ser rondômico, eu quero fazer mais vídeos rondômicos assim, rapidinhos Falando do produto, de produtos legais, produtos de maquiagem um pouco diferentes E falar desse limpador de pincéis, esse líquido Ah, o batom caiu, ele rolou pra debaixo da câmera Falar desse limpador é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo Porque é um produto realmente bom E é um produto que é essencial a gente ter no nosso kit de maquiagem E na maioria dos vídeos sobre kit de maquiagem, produtos que você precisa ter Eu nunca vi as pessoas falando sobre limpador de pincel E a gente precisa ter sim, mesmo que você seja uma pessoa super básica Uma pessoa super iniciante, é muito importante que você tenha um produto desse Porque além dele facilitar e dinamizar o seu dia Já que você tá começando, você tem poucos pincéis, poucos produtos Você vai precisar sim fazer a limpeza Afinal, a gente sempre começa usando sombra marrom E nem sempre os tons de marrom pra determinadas sombras de pálpebra vão ser iguais Por exemplo, eu começo sempre a maquiagem usando aquele tom de marrom clarinho Que é quase o tom da minha pele da MAC Mas hoje eu tô com uma sombra verde Que inclusive eu passei especialmente pra demonstrar o uso desse limpador Porque o pincel de esfumar ficou verde Eu não vou poder começar com aquele tom de marrom Então eu já vou direto pro marrom um pouco mais escuro E vou centralizar ele mesmo no côncavo Então, pra fazer isso, você vai ter que limpar o pincel Porque amanhã quando você for usar E você for usar a sua maquiagem no dia a dia Ele vai estar sujo Se você for lavar com sabão, na pia Vai depender de tempo Ele não vai secar Você vai ficar desesperado Você vai ficar chateada E tudo mais E se você trabalha já com maquiagem É importante você ter um produto desse Porque entre um cliente e outro Vai que você tem 10 clientes num dia Você não vai precisar Você não vai gastar com 10 pincéis de esfumar E aí nessa de você rapidinho já limpar Você já tem isso aqui a mão Já dinamiza muito a vida Eu já tinha testado outros limpadores de pincel Mas assim, eu me surpreendi muito com esse daqui Porque ele é completamente diferente dos outros que eu tinha testado Por que ele é diferente? Bom, todos eles são iníquidos, beleza Mas os outros que eu testei Não tinham uma secagem tão rápida e tão prática Quanto este daqui E não tinham uma dupla função Porque esse produto tem uma dupla função Você pode usar tanto no seu dia a dia Pra fazer aquela limpeza express do seu pincel E aí você já continuar a maquiagem Ou você fazer outra cliente Enfim, eu já uso no dia seguinte Quanto quando você for fazer a limpeza geral dos pincéis Aquela limpeza de verdade Que você lava com água Usa o sabão Você pode antecipar E melhorar a limpeza Utilizando ele como pré-pull dos seus pincéis Principalmente o pincel de base e pincel de pó Que juntam muito resquício de produto E gente, base e pó são duas coisas que são muito difíceis de você conseguir limpar direito no pincel Tanto que pincéis de base e de pó são sempre mais manchados Eles ficam mais manchados mesmo Você pode limpar o quanto for E ele sempre vai ficar um pouquinho de resquício E aí a proposta desse produto É que você, antes de fazer essa limpeza Debaixo da torneira Com o seu shampoo neutro Shampoo Johnson É que você coloque o pincel de molho Pra adiantar esse processo Então você bota um pouco de água Borrifa ou diretamente nas cedas do pincel Ou nessa água Que você vai deixar de molho o pincel Esse líquido E aí você coloca o pincel Ele vai tirar todo o óleo Da base e do pó Mesmo que seja o airfree Sempre tem uns esquisitos um pouquinho assim Mais densos Que são os pigmentos E ele vai tirar isso E aí você só vai fazer o final da lavagem Com o shampoo e a água E vai ser mais rápido Você não vai precisar Reenxaguar, relimpar duas, três vezes Como você teria que fazer Esse processo é bem legal Eu já fiz E eu percebo que quando eu faço isso O pincel não só fica limpo mais rapidamente Como parece assim que Ele fica com Parece que você fez a sepsia Com álcool, assim, gel Sei lá Parece que não foi só limpeza Foi um efeito bactericida Eu sinto que ele tem bastante álcool Na composição dele Então Esse é um fator que me agrada bastante Porque eu sinto que ele limpa Nessas limpezas express do dia a dia Bem os pincéis Eu passei a fazer a limpeza dos meus pincéis Durante a semana Na semana que eu vou fazer Eu lavo meus pincéis com água e sabonete A cada 15 dias Mas no meio das semanas Eu costumo pegar o pincel de base O pincel de pó Dar uma borrifada com ele E passar assim Num papel Pra tirar o excesso de produto Pra facilitar a limpeza Caso eu no dia Não vá ter tempo De deixar ele de molho E tal Gosto, gosto bastante Paguei R$24,90 Por ele na época Na Bel Salvador Lembro que eu achei um pouco caro Mas assim Tem quase um ano Que eu tenho isso aqui E eu uso bastante E assim, ó Só isso aqui Então Compensa muito Parece brincadeira Quando tá aqui um ano Eu usando Pelo menos Uma ou duas vezes na semana Pra limpar pincéis de sombra E pincéis de base E pó Que eu só gastei isso Mas é verdade, gente Ele rende bastante Isso eu fiquei surpresa Fiquei realmente Muito surpresa E eu fiquei mais surpresa Ainda com esse fator De ele funcionar muito bem Pra o pré-pull E ele ser dois em um Vale a pena ter um pincel Esse produto? Vale, vale muito a pena O preço médio dele É de R$20 a R$30 Acho que é um preço justo Pra um produto desses Vem com uma boa quantidade De produto Vem de 110ml E como eu falei Ele rende bastante É um produto Que é essencial Você ter na sua vida Pra não só você Manter os seus pincéis limpos Mas pra você garantir A saúde da sua pele Porque assim É muito bom Você saber se maquiar Você Ah, eu invisto Em produtos caros Eu sei fazer uma pele Perfeita Pele pra vídeo Ao vivo tá bonita Mas quando você Tira maquiagem Sua pele tá um horror Porque Crava Espinhas E geralmente espinhas Assim Dão Não só com o uso Frequente De maquiagem Ou com o uso Exagerado De base Por exemplo De alta cobertura Se você não limpa A minha pele Não Esses problemas Também acontecem Se os materiais Que você usa Não estão limpos Direito Então se o pincel Que você usa Tá sujo Tá sobrecarregado De produtos velhos Você pegou Você teve muito contato Com o ambiente Com poeira E etc Você sabe que Acaba posando ácaro Poeira E etc Ali Então É muito essencial É questão de saúde Da saúde Da sua pele Você Ter um produto Assim Seja esse Ou qualquer outro Tá Bom Se você gostou Desse vídeo Clica aqui embaixo No joinha Se inscreve no canal E ativa as notificações Porque toda terça E sábado Tem vídeo novo Te esperando Tá Beijos E tchau Tchau